Olá nesse vídeo vou ensinar vocês como fazer esse ponto aqui tijolinho no vídeo passado ensinei fazer um ponto tijolinho vazado nesse aqui vou fazer ensinar fazer esse ponto tijolinho que você pode usar para fazer mantas para fazer blusas fazer casaquinhos fazer almofada tem mil e uma idéias né pra você usar esse ponto então note que ele ficou certinho não ficou godê nem ficou nem entrou enviesou né eu vou ensinar vocês passo a passo certinho aqui eu estou usando uma linha que eu já tenho aquela na grossura da linha anne vou usar para isso daqui uma agulha número 2 e meio de crochê então vamos lá para início você vai fazer a primeira argolinha aqui que você vira aqui e você vai fazer as correntinhas geralmente as correntes eu faço múltiplo de quatro então tem uma aqui duas três quatro porque são três pontos e um intervalo certo então você vai fazendo todo o seu trabalho é o múltiplo de quatro até o tamanho da largura desejada do trabalho é que vocês vão fazer certo na primeira carreira eu costumo fazer um pouquinho mais de correntinhas porque se chegar aqui e sobrar correntinha eu não vou encavalar o ponto a gente desmancha essas últimas correntinhas deixando o trabalho assim olha certinho perfeito certo esse aqui eu fiz com quatro pontos eu vou ensinar com três pontos também a maneira é a mesma de fazer só muda o número de pontos então vamos lá então vamos subir uma duas três correntinhas na quarta correntinha contando da agulha um dois três na quarta correntinha você faz um ponto alto é aquele ponto que você dá uma laçada e tira duas vezes da agulha novamente aqui um ponto alto então temos três pontos altos aqui certo uma correntinha pula uma correntinha do ponto de base e na próxima correntinha você faz um ponto alto mais um ponto alto na próxima e um ponto alto na próxima então fizemos um bloquinho de três pontos altos uma correntinha e três pontos altos pulando uma correntinha do ponto de base e assim você vai fazer até chegar aqui ao final da sua carreira ok sempre assim três pontos altos em cima de cada ponto de base e separado por uma correntinha e pulando uma correntinha aqui no ponto de base para que seu trabalho não fique godê ok então preste bem atenção assim e assim você vai fazendo até chegar aqui ao final do seu trabalho estou chegando quase aqui no final para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer se vocês conhecem algum ponto em tem foto de algum ponto mas vocês não conseguem fazer você deixa aqui na na comunidade do youtube tem uma comunidade agora que você pode por foto então você entra na comunidade ali do youtube você pode por a foto pedindo para eu gravar ensinar fazer o ponto ou então você entra no meu facebook lá em box você manda a foto da do trabalho que você quer então note que se eu pular uma correntinha aqui aqui vai dar um dois três pontos altos certo vamos lá pulando uma correntinha um dois três pontos altos certo então note como que ficou o nosso trabalho assim vira o nosso trabalho agora e na parte de cima aqui você vai fazer assim uma duas três correntinhas e entre um bloco e outro aqui você vai fazer um ponto baixo aquele que você insere a agulha e tira de uma vez só assim uma duas três correntinhas e no próximo intervalo um ponto baixo e assim você vai fazendo até também terminar essa carreira olha como vai ficando vai ficando um bloquinho com uma redinha em cima do bloquinho certo para darmos sequência ao segundo então são três correntinhas um ponto baixo uma duas três correntinhas um ponto baixo se você fosse fazer com quatro pontos altos aqui automaticamente nessa redinha que você iria fazer quatro correntinhas se você for fazer com cinco são cinco correntinhas então equivalente ao ponto de baixo do bloquinho de baixo é o número de correntinhas que você vai fazer separando por um ponto baixo chegamos aqui na última uma duas três correntinhas e um ponto baixo no último na terceira correntinha da subida do ponto de base então ficou assim vira o trabalho sobe uma duas três correntinhas e agora nós vamos fazer dentro dessa argolinha que olha ficou uma argolinha em cima de cada ponto certo dentro dessa argolinha aqui você vai fazer mais dois pontos altos um dois porque nós estamos fazendo um grupinho de três três correntinhas que subiu aqui equivale um ponto alto vamos fazer uma correntinha para separar o bloquinho em cima da próxima da próxima argolinha aqui dessa argolinha aqui você faz mais três pontos altos assim uma correntinha próxima argolinha três pontos altos então assim você vai formando o seu tijolinho notem tijolinho em cima de bloquinho em cima de bloquinho tijolinho em cima de tijolinho ou também tem gente que chama esse daqui de ponto laje né pois se tratar de ficar um em cima do outro certinho na mesma direção e eu chamo de ponto tijolo porque o outro vídeo que eu gravei foi o ponto tijolo vazado é que é diferente desse vídeo então se vocês quiserem ver como que é vocês entram aí no meu canal na playlist né de pontos de crochê está o ponto tijolo vazado em crochê última argolinha você faz um dois pontos altos dentro da argolinha e um ponto alto na terceira correntinha que você subiu aqui porque que a gente faz assim para o ponto ficar reto aqui na direção como ele ficou reto nessa direção novamente você vai virar o seu trabalho e aqui você vai fazer uma duas três correntinhas e no intervalo entre um bloquinho outro um ponto baixo então é só assim que você vai fazer por todo o seu trabalho até você chegar à altura desejada o tamanho desejado da peça que você estiver fazendo em lã ele fica muito bonito também você pode fazer uma manta de crochê se você quiser fazer uma manta pro verão em linha ela não fica tão quente como a lã né e se a criança foi anti alérgica foi alérgica a lã também pode fazer em linha 123 correntinha na última correntinha aqui da terceira do canto que você fez aqui um ponto baixo vira o trabalho sobe uma duas três correntinhas e no meio desse daqui você coloca dois pontos altos novamente separando por uma correntinha no próximo linho aqui três pontos altos ok então só no primeiro que são dois porque as três correntinhas equivale a um ponto alto então olha como que ficou o trabalho olha como ele vai ficar ele fica retinho todo bonitinho a diferença do de quatro pontos é que ele fica mais cheinho três pontos ele fica mais vazadinho mas vocês é que escolhe como que vocês vão fazer ok gente espero que vocês tenham gostado se vocês não entenderam alguma coisa vocês deixam aqui no meu canal a pergunta eu respondo o quanto antes eu puder e você entra no meu blog que no meu blog eu vou ter a foto do trabalho e também o gráfico de como fazer para quem gosta de ler gráfico eu tenho gráfico no meu blog ok até o próximo vídeo mil beijos no coração de todos fui